Gustavo Lime e Andressa Suíta postam fotos em Angra dos Reis no Rio de Janeiro e agitam a web. É isso aí meus amores, obrigado pela companhia de vocês, tô sempre aqui trazendo entretenimento do meio sertanejo, com todo carinho e sem enrolação. Então já peça o seu like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante a fortalecer o nosso trabalho, então bora lá. E nesta sexta-feira, Gustavo e Andressa foram para o refúgio da família no paraíso de Angra dos Reis no Rio de Janeiro. E que paisagem maravilhosa de encher os olhos, né gente? E falar em encher os olhos, o Casdall postou foto no barco e agitou os fãs. Gustavo postou de cueca olhando pro horizonte e recebeu milhares de comentários elogiando a forma física do cantor, que colocou ali na legenda apenas emojis do sol e o símbolo que vocês já conhecem, né gente? Sempre acompanha o embaixador. Enquanto isso, Andressa Suíta postou ao lado dos filhos que não desgrudam dela hora nenhuma. A mãezinha escreveu na legenda, entre aspas, É, hoje não vai ter foto de bonita da mamãe. Vamos roubar a cena em todas. G e S, se referindo aos grudinhos dela, né? Os xodozinhos dos fãs, Gabriel e Samuel, que saem em todas as fotos da mamãe fazendo pose. São lindos demais, né gente? Aliás, que família linda! Andressa Suíta já havia adiantado que eles iriam viajar, mas a gente esperou pra dar a notícia quando tivéssemos certeza de onde eles iriam. Então tá aí a família em Angra dos Reis. Gostaram, galera, sempre que eles viajam pra lá tem bons momentos. Então qualquer novidade já sabem, trago aqui com todo carinho e sem enrolação pra vocês. Obrigado mais uma vez pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.